Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vou finalmente ler o comentário de vocês lá naquele post na minha aba comunidade que eu deixei já faz um tempo. Lá vocês falaram de um tudo, sobre teorias de Poliana, Sofigor, até do Suel. E se você quer saber o que rolou nesses comentários aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Passa nos cards pra conferir os vídeos anteriores e o canal do Suel Schiffler e do Juan Gamer, meus anjos. Passa lá, olha, não vai custar nada, espere o vídeo acabar ou então dá uma passadinha nos cards, vai lá, se inscreve no canal e volta pra cá. Vamos começar então com a Marília Cecília, Maria Cecília Pereira de Carvalho. Ó, ela botou, que a Helena e o João vão flertar na novela, que o João vai ficar mordido com a aproximação de Poliana e Eric, que Bento e Eric vão ser bem parceiros, que Ruth e João vão estar mais ligados pela força do sangue. Vamos falar até aqui então, ela botou muita coisa ali, vamos lá, ó. Que Helena e o João vão flertar na novela, tá, isso aí é fato, 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 fato. Que João vai ficar mordido com a aproximação de Poliana e Eric, mais fato ainda. Que Bento e Eric vão ser parceiros, muito fato, a gente já sabe desse rolê aí. Que a Ruth e o João vão estar mais ligados pela força do sangue. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei, vamos ver. Que a Luísa bate de frente com a Tânia, quero muito ver. Quero muito ver isso, gente, sério, eu peço muito pra uma cena dessa. Que João e Luís vão estar mais brother... É, acredito que sim, sempre foram, né, mas acho que vai fortalecer isso aí. Que vai ter muitas brigas entre João e Bento, fato. Que Ruth vai ficar mexida com a aproximação do Renato. É, gente, é o que tudo indica o Renato é um caso do passado da Ruth. E ela vai ficar mexida sim. Que o Marcelo e Luísa vão estar em crise... Por causa dela não conseguir ter filhos. What? Gente, ó, esse lance aí da Luísa não conseguir ter filhos... Nunca foi confirmado na novela, não, hein. E eu acho que isso aí não é uma coisa que possa acontecer, não. Mas vamos lá. É, que o Otto vai estar mais familiarizado com o Marcelo e os outros da família. O outro resto da família. Pode ser que a gente veja um lado do Otto que a gente não conheça. Eu acho que o João e a Polly vão se beijar na festa dela. E isso vai deixar ela confusa. E falando que só vê ele como amigo. Eu acho que o Luigi e a Song vai ser tipo Yasmin e Luigi. E eu acho que a Luísa vai armar muito pra Pollyanna e pode ter a ajuda da Tânia. Quem sabe isso acontece? Opa, peraí. Tá, João beijar a Pollyanna na festa dela e deixar ela confusa. Sim, muita gente fala isso. Eu mesmo acho que isso pode muito acontecer sim. Inclusive tem um super drama em volta disso. Acredito muito, muito, muito nisso. Pode sim acontecer. Tá, a Pollyanna pode ficar meio confusa por causa dela ter medo de se aproximar mais do que devia do João e perder a amizade dele. Realmente isso pode brotar no coraçãozinho dela. Eu acho que o Luigi e a Song vai ser tipo Yasmin e Luigi. Eu acho que pode sim e pode não. Porque eu acho que a Song é mais autoritária do que Yasmin. E eu acho que a Luísa vai armar muito pra Pollyanna e pode ter a ajuda da Tânia. Nisso eu já discordo porque a Tânia não vai jogar no time da Luísa. A Tânia e a Luísa vão jogar em times separados. E a armação que a Luísa pode armar com a Pollyanna é por uma coisa boa. Já a Tânia pode ser pra coisas ruins, pra deixá-la em uma situação totalmente devastada. Vamos lá. Beijo de Juliana. Esse beijo pode acontecer no clube e a Helena, o Eric ou até mesmo o Bento podem acabar vendo e dando um jeito de espalhar pra escola. Talvez tirando fotos e fazendo tipo quando colocaram fotos da Raquel como Dark Lady no mural da escola. Pode ser o Bento. Acho que ele diria para o Eric e tiraria fotos pra mostrar pra ele. Olha, gostei muito dessa teoria e eu acho que ela se encaixa bastante. Parece até que tu andou dando uma olhadinha no roteiro, hein? E eu acho que é uma coisa que cola muito e tem muito a ver com a personalidade dos personagens nessa nova temporada. Tipo, ó, esse lance igual o da Dark Lady, ele é um lance que a gente pode ver de novo nessa temporada, só que de uma forma diferente. Então eu acredito sim, eu acredito que o Bento vai ser bem cadelinha do Eric, sim, a ponto de fazer uma coisa dessa. Edites novela SBT, parça as anja do canal. Minha teoria é que o Bento vai namorar a Poliana pra fazer ciúmes pro João. Ficar com ciúmes e também sobre o Bento beijar a Poliana no tal jogo da garrafa. E o mais importante, o beijo de Juliana. Tô muito animada. Tá, não entendi muito bem, mas acho que entendi, vamos lá. Minha teoria é que o Bento vai namorar a Poliana. Tá, eu acho isso um pouco difícil, porque se o Bento vai ser amigo do Eric, então o Bento vai ajudar o Eric a conseguir o que ele quer. Agora, sobre o Bento beijar a Poliana nesse tal jogo da garrafa que a gente já ouviu aí, sabe? As vozes na nossa cabeça falando. Eu já acredito que pode ser que sim, né? Até porque no jogo da garrafa, o que cair ali caiu, meu bem. Tem que beijar quem caiu. Ela disse que o beijo de Juliana pode acontecer nesse momento. Eu acho que se o beijo de Juliana acontecer nesse momento, eu vou ficar muito triste. Porque vai ficar uma coisa tipo, vai ter que beijar só por causa do jogo. Eu não quero uma coisa assim. Eu quero que seja mais emoção, sabe? Sei lá. Esse jogo da garrafa pode servir pra ter outros beijos, pra causar um pouquinho, mas eu não queria ver, tipo, beijos que tem sentimento. Mas, sei lá gente, não sei se vocês estão tentando me entender, mas vai ficar uma coisa que vão estar beijando só por causa do jogo. Não, não. Ele tem toda razão. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque temos mais teorias. Muita gente repetiu ali, comentário, botando outras teorias. E eu vou ler, porque pode ser comentários que agregam o vídeo e vocês possam estar querendo saber. Eu vou ler um último comentário aqui e vou continuar gravando e fazer uma parte 2 desse vídeo. Porque tem muita coisa, o povo falou bastante. E eu gosto quando vocês falam bastante. Então se inscreve no canal, deixa o seu like. E vamos pra última, que é a do David Lucas, que botou... Oi, Matheus. Sabe por que o Suel parou de gravar? Vocês brigaram? Saudade de vocês juntos em um vídeo. Faz um quiz de amizade entre vocês. David Lucas, olha, um grande abraço pra você. Antes que eu esqueça. Eu acho que eu esqueci de falar com todo mundo, gente. Um abraço pra todo mundo que tá comentando. E vamos lá. O Matheus, você sabe por que o Suel parou de gravar? Tá. Então, o Suel parou de gravar por causa de vários motivos. Mas ele não desistiu do canal dele. Ele apenas tá muito ocupado. Ele trabalha. Ele tem um filho pequeno. E a esposa dele trabalha pela manhã. Então, tipo, ele tem que fazer toda aquela tarefa de casa. Tem que se fazer, né? É coisa do dia a dia. Então ele olha o filho. Ele faz comida. Ele faz de um tudo. Mas ele não desistiu. Ele tem muitas ideias todos os dias. Inclusive, ele ia voltar a gravar um tempo atrás aí. Acho que numa segunda-feira ele ia voltar. Mas a gente teve o caso com a Marília Mendonça. E ele é muito fã. E ele ficou muito desolado. Inclusive, já vou partir pra outra pergunta aqui. Vocês brigaram? Não. Mas nessa época quase que a gente brigou. Porque o Suel, ele é muito... Quer se achar o homem de ferro quando ele tá triste. Ele acha que ele tem que sentir aquilo sozinho. Não pode conversar com ninguém. E eu fiquei... Sabe? Tá bom, é o momento dele. Mas a gente tem que ajudar. Não, eu tô bem. Eu tô bem. Eu tô bem. Ele não estava bem. Mas ele tá se recompondo, graças a Deus. E ele já tá com umas ideias. Inclusive, uma super homenagem pra Marília, né? Com o react, né? Das músicas novas dela. Mas... Mas pro final do ano vocês vão ver a gente juntos, sim. E é surpresa. Não vou falar. Tenho muitas ideias na minha cabeça. Vou ficar pra mim aqui. Sim, o Suel tá voltando. E ele tem a mente, gente. O Suel tem a mente muito criativa, tá? Muita gente chega, acha que eu tô por trás de todas as ideias do Suel. Não é isso, gente. O Suel, eu falo pra ele que se ele tivesse postando diariamente alguma coisa, ele já tinha alcançado o tanto de escritos e visualizações que ele precisa ter. Porque ele é uma caixinha de surpresa. Ele só fica na dele. Mas ele é uma pessoa muito criativa. Gente, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, na parte 2. E um beijo pra vocês. Se inscreve no canal. Deixa o seu like. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho